Calurosas saudações e não estaríamos nós em Portugal se na primeira semana de governação do novo executivo já houvesse não sei quantas polémicas. Da mesma forma que não estaríamos nós no meu canal se no início dos vídeos eu não pedisse o like deste vídeo. Exatamente, meus caros amigos. Portanto, metam like e subscrevam o canal para chegarmos aos 40 mil subscritores. É aqui 100 mil, é no primeiro canal, aqui é 40 mil. Exatamente, 40 mil subscritores e partilhem também nas vossas redes sociais, grupos de WhatsApp, Telegram, essas coisas, enfim, vocês já sabem e o código Sousa10 para terem 10% de desconto na Prozis no segundo link da descrição. Ora, vamos então ver o ministro da coesão territorial a ser questionado ontem no Expresso da Meia-Noite, nas 5 Notícias, sobre a questão do IRS ser uma espécie de embuste ao fral do governo de Luís Montenegro e está a gerar bastante controvérsia como tópico do dia. Vamos ouvir. Eu creio que se está a fazer aqui um bocadinho de tempestade num copo d'água. Aquilo que os portugueses irão pagar no próximo ano será 1.500 milhões a menos do que pagaram o ano passado. E foi isto que o primeiro-ministro disse na apresentação do programa do governo. Mas quer ser o que a fatia mais grossa dessa soma... Só uma parte, este zumbido aqui, não sei se vocês conseguem ouvir, eu vou tentar retirar na gravação, mas a culpa não é minha, é mesmo do microfone do Expresso, da SICA, que faz aqui este zumbido, eu não consigo controlar isto, peço desculpa. Deve-se ao governo de António Costa quando ele chumbou o orçamento de António Costa. Repare, o que está aqui em causa... Não. O governo socialista disse, vamos reduzir os impostos em 1.200 ou 1.300 milhões. E o que o PSD vem dizer é, não, não, 1.200 ou 1.300 é pouco, queremos reduzir em 1.500. Não, está bem, mas deixaram correr a ideia de que havia os tais 1.500, ou os tais 1.300, a que se sumariam 1.500. E essa ideia, aliás, é a manchete do Expresso, que nunca foi desmentida e há, aliás, uma publicação também na página do governo que fala disso. O Bernardo Ferrão tem toda a razão aqui. O Luís Montenegro deixou passar, eu não vou dizer que é publicidade enganosa, mas publicidade dúbia, relativamente à questão deste choque fiscal. Contudo, o Luís Montenegro disse, e é isso que o está a safar, de eu não o estar a dizer aqui que ele mentiu, porque há certos e é o vídeo do Primeiro Canal a explicar isso, de que o Luís Montenegro disse, no primeiro discurso, no plenário, quando vai fazer uma redução de 1.500 milhões de euros relativamente a 2023. Ele não está errado. Ele está certo. A verdade é essa. Qual é que é o problema? É que o PS já ia fazer uma redução de 1.300 milhões. Ou seja, tecnicamente, o que as pessoas e a de comunicação social e alguma margem da sociedade estava à espera era que a redução fiscal não fosse de 1.500 milhões, ou seja, um acréscimo de 200 milhões à do PS, a redução fiscal fosse de 2.800 milhões. Ou seja, a mais dos 1.300 milhões já garantidos pelo próprio Partido Socialista. Mas, enfim... Desses tais 1.500, portanto, no mínimo é ambígua a declaração de Luís Montenegro. Não foi claro. Permitiu esta ideia de que ia haver uma duplicação do alívio fiscal. Se nós estamos aqui a discutir o assunto é porque há aqui algum equívoco de comunicação. Sim, claro. E aqui pode ter havido alguma ambiguidade, mas eu faço notar que justamente quem esclarece é o próprio Ministro das Finanças. Portanto, é o Governo que toma a iniciativa de clarificar o assunto. Havendo alguma dúvida, é o Governo que no dia seguinte clarifica o assunto. E, portanto, eu não vejo aqui nenhuma... Aliás, repare nisto. Isto aqui é uma... Peço desculpa, mas é uma desculpabilização. O Miranda Sarmente esteve ontem a ser entrevistado na RTP pelo José Rodrigues dos Santos, a entrevista que a qual eu vi. E há ali uma parte qualquer, ali, a média entrevista, que o José Rodrigues dos Santos lhe diz bom, mas a redução fiscal, então como é que é? E ele diz, ah, será à volta de 200 milhões, um pouco mais do que isso, quando, na verdade, a redução expectável é mesmo de 173 milhões. Ou seja, há abaixo dos 200 milhões e o José Rodrigues dos Santos e bem diz-lhe, bom, mas até é menos do que 200 milhões. Há o que o Miranda Sarmente depois diz, ah, mas não tenho bem noção e etc. Ainda vamos averiguar, só sexta-feira, acho que é sexta-feira é que saberemos os resultados oficiais. Mas, ou seja, isto não é propriamente verdade aqui. Não, é só proposta. É só proposta que o Primeiro-Ministro anunciou. É só que a ADE tinha o seu programa de campanha muito assente na ideia do alívio fiscal. Mas é isso que... E afinal é um alívio fiscal que fica... Não. Fica muito à quem. Não, não fica à quem, fica além daquilo que o Partido Socialista se propunha fazer. À quem? Não, à quem faça o que tenham partido. Repare, Bernardo, repare. Isto, eu peço desculpa a interromper, mas isto é o pior argumento que se pode dar, eu peço imensa desculpa. Porque isto é basicamente a mesma coisa que... Vamos colocar isto em termos basilares, sei lá, um exemplo simples. Imaginem que o Sporting, ou o Benfica ou o Porto, que são clubes que lutam para ser campeões nacionais, ficam em 14º lugar. Não é? Em vez de ficarem em 1º, 2º e 3º ficam em 14º lugar. É a mesma coisa que se virarem e dizerem Ah, a nossa época não foi má, porque nós não ficámos atrás dos primeiros. Ficámos, foi à frente dos últimos, que é o que está aqui a ser dito. Bom, se o objetivo é não nivelar por cima e continuarmos a nivelar por baixo só para fazermos um bocadinho melhor do que os outros anteriormente fizeram, o país não sai da cepa torta. Eu já tinha alertado para isto. Onde, efetivamente, existe um choque fiscal é apenas para a população jovem até aos 35 anos. O resto, meus amigos, têm descontos no IRS a menos de 10 euros por mês. É a realidade. Para a maior parte da classe média. Aquilo que o Governo irá aprovar na próxima semana é uma alteração ao Código do IRS na linha justamente daquilo que o PSD apresentou o ano passado, quando era oposição, e que depois o Partido Socialista chumbou. E o que nós vamos fazer é retomar aquilo que tínhamos apresentado o ano passado. Portanto, do nosso lado há total coerência. Não vamos fazer aquilo que dissemos que íamos fazer. Agora, houve aqui este pequeno equívoco, são mais 1.500, portanto, digamos que a ideia não é... Acha que é só um pequeno equívoco quando se está a tratar do bolso dos contribuintes? Não. E quando toda a campanha da ADE foi muito assente no excesso de impostos que os portugueses pagavam? E foi bem assente, tanto assim que nós vamos reduzir os impostos. O Partido Socialista anunciou que queria reduzir 1.200 ou 1.300 milhões. E o que nós dizemos, não, é pouco. Em vez disso, vamos querer reduzir 1.500. Mas é manifestamente inferior relativamente àquilo que deveria ser aplicado neste momento, tendo em conta que em 2023 houve a maior receita fiscal de sempre que o Estado de Português já teve. Devido também à questão da inflação, é verdade, mas não deixa de ser a maior receita fiscal que o Estado de Português já teve. Portanto, parece-me manifestamente inferior e dizer e fazer campanha a dizer que se vai fazer um choque fiscal, isto não é choque fiscal nenhum. Lamento imenso. Isto não é um choque. Isto, quanto muito, é um arranhão. Em vez de ser um choque fiscal, é um arranhão fiscal. Pronto, se quiserem nomenclá-lo assim, é um arranhão fiscal. Porque isto colocado em perspectiva, e eu também já tinha falado sobre isto, isto é apenas dar mais, ou seja, é um acréscimo de 17 euros ao ano em média a cada português. Portanto, é um acréscimo, ou neste caso, uma redução de 170 milhões de euros em termos de IRS. O que significa que, tendo em conta que somos 10 milhões de pessoas, cada um vai receber 17 euros a mais. O que é que são 17 euros? Num ano inteiro, é que nem a promesa, é um ano inteiro com 17 euros a mais em média para cada português. E mais, a proposta do Partido Socialista só aliviava até ao quinto escalão. A proposta do governo atual vai aliviar até ao último escalão. E, portanto, de facto, é uma posição clara de redução de impostos na linha daquilo que será uma marca deste governo. Eu não quero ser desagradável, mas isto chateia-me tanto, porque estamos aqui a discutir qual dos dois é que é menos mau. Ah, porque ele queria só reduzir até ao quinto escalão. Não, eu vou até ao oitavo. Primeiro, para começar, nós nem devíamos ter oitavo escalão, nós nem devíamos ter oito escalões, nem cinco. Nós devíamos ter, no máximo, três, fazer uma redução de nove escalões para três escalões de IRS e, idealmente, reduzir apenas para uma taxa única. A simplificação fiscal é muito mais atrativa para investimento direto estrangeiro e até para a criação de negócio nacional. Portanto, logo aqui, nós temos uma limitação da criação de riquezas. Estão tão fechados na própria bolha, que é uma coisa, pá, impressionante. E eu não quero estar a ser desagradável, mas chega a um ponto em que é saturante, porque estamos a discutir exatamente a mesma coisa, apenas com um bocadinho de diferença de módulo. Pois admiram-se das críticas do PS, igual ao PSD, não sei o que, não sei o que mais, enfim. São detalhes. Vamos baixar impostos com toda a certeza. Deixe-me só voltar ainda atrás, muito rapidamente, sobre a questão do IRS. O valor final da baixa são 200 milhões ou ainda não está fechado o valor? Não cheguei. Esse número não está calculado, sabe? Porque abaixar o que os portugueses querem é pagar menos no fim do ano. E há várias formas de mexer nisso. Pode ser pelo lado dos escalões, pode ser pelo lado das deduções. Há muitas formas de calcular isso e esse cálculo não está perfeitamente feito. O Ministro das Finanças, creio que calcula, podem ser 300, mas também podem ser 400. Pode não chegar, andará por volta dos 300 milhões. Mas o ponto é que andará próximo dos 1.500 milhões de euros que os portugueses vão pagar a menos no próximo ano de IRS, sendo que parte desse valor foi decidido pelo governo anterior e este governo amplia esse valor que tinha sido decidido. Mas o problema, eu até percebo porque é que há este, enfim, mal entendido, vamos chamar-lhe assim, estou a ser simpático, mas é que não dá. Porque se olharmos para o programa de governo da ADE, do Chega, principalmente estes dois, a iniciativa liberal não tanto, mas o programa da ADE e do Chega são programas, e principalmente o Chega, são incoerentes do ponto de vista financeiro. Porquê? Porque ao mesmo tempo que propõem políticas fiscais expansionistas, a nível da redução de impostos, prometem políticas orçamentais expansionistas elas também. Ou seja, ao mesmo tempo que reduzem impostos, vão aumentar a despesa pública. E isso só pode ser colmatado com o pedido de crédito e aumentando posteriormente a dívida ou até o déficit orçamental. Portanto, vão estar a causar peripécias negativas àquilo que é a saúde das finanças públicas nacional. Portanto, se querem efetivamente reduzir impostos, então têm que também cortar na despesa pública e andar-se a prometer aumentos aos professores, aos polícias, militares, etc, etc. Eu não estou a dizer que não merecem, mas se é possível, não é. Não esperem para estar aqui a fazer propaganda porque não é possível fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ou então podem ter o destino da listress no Reino Unido. Fez isso, passado três meses, porta fora. Mais longe porquê? Não vão mais longe porque perceberam que as despesas vão ser muitas com os professores, com as forças de segurança, porque o Bruxelas não deixam. Porque razão havíamos de ir mais longe. Nós vamos tão longe quanto a proposta que apresentámos quando estávamos na oposição. Veja o sentido da responsabilidade. Mas gostava de ir mais longe? Mas esse é o problema. Quem é que não gostava de baixar mais os impostos? Se pudermos fazer crescer mais a economia, nós podemos baixar os impostos. E esse é que é o nosso propósito. Agora, na situação em que nós estamos, só é possível baixar isto. Mas enquanto estamos a falar de baixa de impostos, não falamos de aumentar impostos. Eu percebo o que é que o Manuel Castro Almeida diz aqui, o Sr. Ministro, completamente. Eu concordo e percebo, mas... Mas é preciso compreender que para baixar impostos, na medida de se aplicar um choque fiscal em Portugal, é preciso reduzir a despesa pública. É preciso, e isto é extremamente impopular de se dizer, mas é preciso reduzir o número de funcionários públicos. Ninguém, no seu perfeito juízo, vai conseguir em Portugal aplicar um choque fiscal, enquanto se continuar a ter 800 mil funcionários públicos. A realidade é essa. Portanto, e não será um problema erradicar funcionários públicos da função pública. porque há no privado uma quantidade de oferta de emprego brutal, porque há N empresários, portanto milhares deles, que necessitam de trabalho. Portanto, e há muito trabalho na função pública, desculpem dizer-vos isto, mas há muito trabalho na função pública que é completamente desnecessário, para não falar em termos de associações, organismos políticos, etc., seja o que for. Portanto, a realidade é essa. Só que como ele é ministro, não pode dizer isto. Não pode. Ou melhor, poder pode, mas tem medo de o dizer. Mas enfim, eu não. Bom, meus amigos, ficamos por aqui. Digam a vossa opinião nos comentários. Já sabem que eu gosto sempre de as ler. Metam like no vídeo que ajuda bastante. Subscrevam também o canal para chegarmos aos 40 mil subscritores aqui no segundo canal. E partilhem também nas vossas redes sociais, grupos de WhatsApp e afins. Relembro também o código Sousa10 para utilizarem na Prozis. É só irem aí à descrição e aí é logo o segundo link. Quando estiverem a fazer a compra, tudo o que quiserem, Sousa10. E no final, às vezes, consoante as vossas compras, podem ter ofertas no checkout. Eu, por exemplo, já soube de alguém que teve cajus grátis. É um exemplo. Podem ter outros produtos. Eu não sei em concreto. Enfim, meus amigos, ficamos por aqui. Muito obrigado a todos. Mente um like, subscrevam e partilhem. E, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se. E até à próxima.